Boa tarde a todos e a todos e bem-vindas a esta aula aberta do CIEP, do Centro de Estudos em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, que hoje organizou em parceria com o Núcleo de Évora do Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura da Universidade da Beira Interior, a que pertence a professora Fernanda Henriques, a nossa oradora e a quem tem saúde, lhe agradeço e digo outra vez olá, boa tarde. Agradeço à Fernanda a generosidade por mais uma vez nos vir ajudar a conhecer a filósofa norte-americana Marta Nussbaum. A professora Fernanda Henriques é professora emérita de Filosofia da Universidade de Évora, onde lecionou entre 1995 e 2016 e onde tivemos e temos, como viram até agora muitos de nós, o prazer de conviver e aprender com ela ao longo destes anos. A professora Fernanda Henriques pauta a sua vida, também a sua vida académica e pessoal, por colocar o conhecimento filosófico ao serviço da vida da humanidade, da justiça e do combate às desigualdades, com especial enfoque nas questões de género. Atualmente, a professora Fernanda Henriques coordena o Centro de Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia. Hoje, traz-nos uma reflexão profunda sobre o papel da educação e sobre os processos educativos que permitem ou dificultam a construção da democracia, nesta aula aberta que intitulou Humanidades, Democracia, Justiça e Igualdade, explorando o pensamento de Marta Nussbaum. A professora Fernanda Henriques tem a palavra. Eu queria só pedir para que as pessoas, ao longo desta apresentação, pudessem ir colocando reflexões, comentários ou questões no bate-papo, para depois, no final, podermos ter um momento também de reflexão conjunta a partir das vossas questões. Está bem? Muito obrigada, então, Fernanda. Obrigada, Assunção. É com muito gosto que estou aqui e, para dizer a verdade, agora com alguma emoção. Espero que me passe rapidamente. E pronto. Agradeço muito esta oportunidade que me vai permitir pensar perante vocês. Espero também convosco se acederem ao convite da Assunção para irem pondo reflexões no chat. E, obviamente, eu tenho um papel escrito. Eu tenho sempre um papel escrito. Mesmo quando dava aulas, eu tinha sempre um papel escrito. Porque sempre tive muito medo de ter uma branca. Cada um tem as suas angústias. Eu tinha essa angústia. ter uma branca. Às vezes, o papel não me servia de nada, a não ser estar ali. Eu hoje vou ler algumas partes porque penso que aquilo que se escreve tem um bocadinho mais de organização e, sobretudo, tem um bocadinho mais de síntese que eu penso que é uma coisa importante. Eu também penso que a minha exposição me dará para 45 minutos, se não houver nenhum desvio. 40, 45 minutos. E começaria por dizer duas ou três palavras sobre a Marta Nussbaum, só para quem não conheça a pensadora. E são mesmo duas ou três palavras. E depois organizei dois slides que, na altura própria, pedirei à assunção para passar para que seja através das próprias palavras dela que ela se apresente, que ela seja apresentada. Só para dizer que a Marta Nussbaum é uma senhora já da minha idade, tem menos de um ano que eu, está completamente ativa neste momento ligada à Universidade de Chicago, mas que deu aulas em muitas universidades, aulas, sessões, lições, etc., em muitas universidades dos Estados Unidos e do mundo todo. Tem vários honoris causa, como é o normal nestas personagens, que como ela são neste momento uma referência, digamos assim, daquilo que podíamos pensar ser uma intelectual, um intelectual nos tempos que correm. É muito, de facto, é muito conhecida, é muito referida e, por exemplo, aqui ao lado, na Espanha, é não só muito conhecida como muitíssimo traduzida. As obras dela estão quase todas traduzidas em castiano e, inclusivamente, em 2012, ela recebeu o prémio, que é uma distinção importante da Espanha, príncipe das Astúrias. Eu pedi à Asunção que passasse o primeiro slide, não, o primeiro slide que é a capa, o segundo slide. O segundo. Este, exatamente. Em que ela refere uma coisa importante neste contexto, que é o facto de ela ter trabalhado oito anos desde 1986, oito anos a partir desta década, portanto, dos anos 80, do século passado, no Wider, que são as siglas em inglês daquilo que é o Instituto Mundial para o Desenvolvimento da Investigação em Economia, e ela foi conselheira de investigação nesse instituto, onde trabalhou, entre muitas pessoas, com a Martia Senna, foi importante exatamente porque a Marta Nussbaum vai ter uma proposta da perspectiva das capacidades que ainda que é realizada na perspectiva do CERN, tem dimensões muito próprias. É engraçado, estas palavras dela são engraçadas por aquilo que me interessa aqui salientar, que é esta ideia que a filosofia devia contribuir para ajudar a resolver alguns problemas que são urgentes na nossa vida coetiva e dizer também que ela percebeu nesse seu trabalho como realmente a filosofia podia ser um recurso, um recurso importante e um recurso com alguma eficácia. Marta Nussbaum é uma iminente helenista, portanto, a sua especialização na filosofia grega, na filosofia antiga, sobretudo na filosofia grega, marca, no fundo, como a gente também há de ver ao longo do desenvolvimento desta reflexão, muito o seu trabalho, mas é engraçado isto que ela diz de que em alguns aspectos as propostas dos antigos filósofos têm uma grande pertinência para a diagnóstica para a superação dos problemas dos países em desenvolvimento. Porquê esta consciência? Porque o seu trabalho no dito instituto, no WIDER, levou-a a um trabalho direto e durante muitos anos na Índia. Podes passar o outro, por favor? Este outro slide em que lhe dou a palavra à Nussbaum é de uma entrevista, de uma entrevista exatamente dada à Fina Biroleza, uma colega espanhola que morreu há pouco tempo, e em que ela põe o assento na questão da vulnerabilidade humana como uma dimensão antropológica importante e como, digamos, uma dinâmica importante no desenvolvimento do seu trabalho. Também salientar que ela articula, digamos, essa vulnerabilidade com a dimensão afetiva da condição humana, não é? E, portanto, o que faz no seu trabalho é, no fundo, entender quais são as formas, como ela diz, quais são as formas de vulnerabilidade que são boas para a vida de cada pessoa e quais as que deveríamos eliminar. E, portanto, e como isso a leva, no fundo, ao pensamento sobre a justiça, não é? No âmbito de uma filosofia política. São três, digamos, são três as razões que me levaram e que me levam a debruçar-me sobre as questões educativas através da mão da Marta Nusbaum. E são três. A primeira tem a ver com a relevância que o tema, o tema da educação, de uma filosofia da educação ou de uma política ou de uma filosofia política da educação tem no pensamento de Marta Nusbaum, tem uma grande relevância que se traduz em produção textual. E a segunda razão tem a ver com o facto de que o seu trabalho nesta área, como noutras, mas nesta área, tem imensa coerência. Portanto, ela, no fundo, desenvolve uma proposta que é simultaneamente teórica e também, digamos, com indicações de utilização, indicações mais práticas e essa coerência tem, no fundo, a ver com o que ela faz no quadro de uma proposta global incluindo diversas temáticas, mas, no fundo, na mesma linha organizativa da coerência. E, finalmente, a que me interessa mais que é o seu trabalho tem uma base filosófica profunda. Portanto, trata-se, no fundo, de todo um pensamento que não perde nunca a raiz filosófica ou o enraizamento na raiz filosófica. Podes passar o outro slide, se faz favor, para dizer que das obras que Nussbaum dedica às questões da educação, estas três estão publicadas em livro e são e é sobre estas três que me vou debruçar. A primeira é de 97, chama-se Cultivo ou Cultivando a Humanidade e que é, no fundo, uma proposta de reformulação do ensino superior. Uma segunda, Sem Fins de Lucro ou Sem Fins Lucrativos, que é de 2010. E, finalmente, Educação e Justiça Social, que é uma obra de 2013. Portanto, no final do século XX e na primeira década do século XXI. Trata-se de três obras. Como eu disse, todas as obras, qualquer das obras se dedica sobre a questão educativa, embora de perspectivas diferentes. O Cultivo da Humanidade e Sem Fins de Lucro são as duas muito próximas e representam ambas uma explicitação sistemática de proposta de intervenção educativa de Marta Nussbaum. Tem uma particularidade, que é uma particularidade de algumas obras da Marta Nussbaum, que é aquilo que nós podíamos chamar de ser receptivo ao empírico. São textos teóricos, mas que, no fundo, assentam sobre recolha de informação da mais diversa índole e, portanto, podíamos dizer que elas são uma reflexão com uma grande sensibilidade à realidade na sua concretura. Fazem diagnósticos dos modelos vigentes quer nos Estados Unidos quer na Índia, que são, digamos, as duas organizações coletivas que ela conhece melhor e apresentam ao mesmo tempo esse diagnóstico apresenta pontos críticos e as consequentes alternativas que Nussbaum propõe. A última, Educação e Justiça Social, retoma o cerne da proposta educativa de Nussbaum, mas está essencialmente centrada na problemática da justiça e na discussão das perspectivas em torno da justiça, designadamente o contrato social de Rawls e o das capacidades que pertencem ao CERN e a ela própria. E, portanto, o propósito essencial desta última obra é mostrar como a educação representa uma determinante essencial no desenvolvimento das culturas e dos povos mais desfavorecidos, como a teoria das capacidades está intimamente ligada à problemática dos direitos humanos e ao papel que pode desempenhar nos processos educativos e, finalmente, como a educação para uma cidadania cosmopolita é fundamental para promover o diálogo intercultural e uma ideia mais justa de justiça. Deixem passar a redundância. Podes passar o outro slide? Eu vou fazer convosco e para vós uma reflexão que procurará articular as propostas educativas no Zbalm com a globalidade do seu pensamento e está organizada nestas três partes. Uma primeira parte de diagnóstico, digamos, em que procurarei configurar o problema que está em causa. Uma segunda parte em que se analisam as linhas gerais da proposta de Nuzbalm e, finalmente, uma parte mais curta em que procurarei ver quais são os dois temas filosóficos centrais de Nuzbalm que lhe dão suporte à sua obra. Podes passar o slide a seguir? Faz favor. Diz ela nesta sua obra de 2010 que é Sem Fins de Lucro. Estamos no meio de uma crise de proporções gigantescas e de enorme gravidade a nível mundial. Não. Não me refiro à crise económica global que começou a princípio do ano de 2008. Não. Na realidade, refiro-me a uma crise que passa praticamente inadvertida, como um cancro. Refiro-me a uma crise que, com o tempo, pode chegar a ser muito mais prejudicial para o futuro da democracia. A crise mundial em matéria de educação. Peço desculpa pelo em que eu traduzi diretamente do espanhol e, portanto, esqueci-me ali de pôr o em. Ora bem, o que está realmente em jogo é, nesta crise silenciosa de que Marta nos fala, e que compara um cancro exatamente por ser silenciosa, são três ideias-chave. A primeira é a ideia da operatividade imediata da formação educativa, fazendo depender dos currículos e dos processos educativos da empregabilidade. A segunda é a ideia de especialização, que fragmenta conhecimentos e aprendizagens, isolando-os em campos disciplinários específicos e sem comunicação entre si. E, finalmente, uma terceira ideia, que é a ideia da defesa da importância fundamental das aquisições que podíamos chamar técnico-científicas ou naturais, em detrimento da desvalorização total ou quase total daquilo a que nos habituámos a chamar humanidades e que são concebidas como irrelevantes ou mesmo inúteis. Podes tirar um selado e deixar de partilhar o ecrã porque eu agora não vou precisar dele para mais nada. Ora, para sustentar a sua posição, como eu disse, há uma sensibilidade ao empírico, à realidade, a Marta Musbaum faz uma série, cita uma série de exemplos que eram institucionais, ou melhor, eles são todos institucionais, mas uns são de política educativa e outros representam a resposta social a esta questão que ela evidencia e que é o facto de que as políticas como eu disse, ela dá uma série de exemplos da primeira década da década do século, da primeira década do século XXI em que quer ao nível das políticas educativas, quer mesmo ao nível das famílias cujos filhos e filhas frequentam instituições de referência nos Estados Unidos, haver muita pressão e sobretudo aqui ao nível das famílias, haver muita pressão para que as humanidades fossem ou abandonadas ou diminuídas em nome de um valor maior das tais capacidades técnico-científico ou naturais. A resposta de Nussbaum é muito clara, só as humanidades podem salvar uma vida efetivamente democrática e porquê? Para além daquilo que constitui curricularmente aquilo que a gente chama humanidades há uma coisa que eu gostaria de salientar e que é uma coisa que ela fala que se chama espírito das humanidades. E o espírito das humanidades, diz ela, é aquilo que permite um processo educativo que potencia a formação de uma cidadania cosmopolita que do ponto de vista dela é a única capaz de responder aos desafios do nosso tempo, da interculturalidade e da globalização. E isto por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, pela centralidade que nesse espírito das humanidades tem o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo que valoriza a ideia de autoexame. E em segundo lugar, o facto desse mesmo espírito das humanidades promover a abertura à alteridade mediante o cultivo da imaginação que permite uma compreensão empática de uma variedade de experiências humanas. Como, digamos, como é que nós podemos articular esta confiança que aqui se expressa de que as humanidades ou só as humanidades poderão salvar a vida, a nossa vida democrática? Eu penso que tem a ver com a confiança que a marca nos vão tem na educação. Sobretudo, a obra Sem Fins Lucrativos, que é, no fundo, eu diria, um sucedâneo sem nenhum sentido pejorativo, da primeira obra do Como Cultivar as Humanidades, tem um tom, é uma obra muito mais pequena, é mesmo, digamos, uma obra mais acessível ao leitor e à leitora comuns e é, digamos, está escrito num tom quase apocalíptico. há uma espécie, o texto enuncia uma voz profética e quer na denúncia das situações, das situações críticas, quer também na forma como faz as suas propostas educativas. E, como eu disse, tudo isto decorre do papel que a Marta Nussbaum atribui à educação, quer no desenvolvimento pessoal dos indivíduos, quer também na vida das sociedades, mas sobretudo na qualidade dessa vida das sociedades. A Marta Nussbaum considera a educação não só estruturante da formação humana como, acima de tudo, um processo de empoderamento das pessoas singulares e dos povos, capacitando umas e outros para criarem dinâmicas de vida coletiva, culturais e políticas mais justas e mais igualitárias. Isto deve-se muito à sua experiência de trabalho e de investigação na Índia, como referi àquele primeiro slide que eu escolhi para começar esta minha conversa convosco. Porque esse trabalho, essa investigação que ela desenvolveu na Índia permitiu-lhe compreender como é que a educação é simultaneamente emancipadora, libertadora e promotora da qualidade de vida. O seu conhecimento direto dos efeitos da educação na vida das raparigas e das mulheres daquele país tornou-a convicta de que a educação deve ser o fundamento da vida das comunidades e das sociedades e de que as políticas públicas do setor educativo são absolutamente cruciais para o aprofundamento do bem-estar e do progresso humano e social. Na continuação da sua análise ela marca claramente dois modelos educativos. O primeiro modelo que é no fundo digamos o mais vigente pelo menos nos dois países a que ela estava a referir e o primeiro seria o modelo educativo de caráter economicista orientado unicamente para o crescimento económico e definindo no horizonte da obtenção do lucro e do êxito social. o segundo seria o modelo educativo que tem por base uma educação para a cidadania definindo o horizonte de dar sentido à vida quer individual quer coletivamente considerada e baseado nos valores da liberdade da justiça da igualdade e do bem-comunho. No entanto a Marta Lisboa não defende as humanidades como alternativa à outra formação. O que ela realmente defende é que não se apaguem as humanidades e aliás ela não põe as humanidades em alternativa à outra educação também por outra razão. É que ela considera que a prosperidade económica requer exatamente as mesmas capacidades que são necessárias para ser um bom cidadão. O que ela quer realçar são três coisas essenciais. Por um lado que a educação orientada unicamente para o crescimento económico empobrece a formação dos jovens e das jovens porque não os empodera para uma participação na cidadania à altura dos desafios do seu tempo e a longo prazo pode ser prejudicial para a manutenção do funcionamento democrático. Eu acho que estamos cheios de exemplos disso, não é? Portanto, estamos à vontade para perceber o que ela está a dizer. Membro do país de onde ela vem. Por outro lado, esse modelo educativo é profundamente discriminador a todos os níveis e, além disso, é injusto do ponto de vista social porque favorece a formação de uma elite ignorando a grande massa da população. E, finalmente, em última instância, a coisa mais interessante é que é um modelo que acaba por não formar para aquilo que quer. E porquê que não forma? Porque a sua base é, por um lado, um tecnicismo imenso, por outro lado, um certo fechamento dogmático e doutrinal que não promove a criatividade nem a inovação porque acaba por originar mentes submissas a uma autoridade que não estão habituados a contestar. Aliás, ela dá um exemplo muito engraçado disto, que é recorrendo à formação em grande escala que é feita no seu país para a educação empresarial, dá-se conta ou podemos dar-nos conta de como esses programas de formação para as empresas têm uma dimensão ou dão uma dimensão muito importante ao desenvolvimento da imaginação e do pensamento divergente, reconhecendo exatamente que, digamos, a formação básica que as escolas dão aos jovens e às jovens no fundo não os capacitam para aquilo que eles têm que fazer mesmo deste ponto de vista, mesmo deste ponto de vista educativo. E passava à segunda parte para tentar ver melhor, mais formalizadamente, o que é que é então Marta Nussbaum propõe. E podemos olhar para a sua proposta eu diria a dois níveis. Um primeiro nível imediato que é a defesa da inclusão de unidades curriculares na linha daquilo que nós chamamos artes e humanidades, a sua incorporação nos diferentes níveis de formação e nos diferentes programas educativos, mas a mim interessa-me mais o segundo nível, o tal que fala do espírito das humanidades e que eu aqui dou o nome de uma atitude que é simultaneamente metodológica e filosófica. E é que deveria ser transversal a todos os cursos. E para mim tenho para mim que sobretudo ao nível do ensino superior esta é uma digamos uma proposta que podia ajudar a superar esses campos completamente cortados em que nós em cada um e cada uma de nós trabalha e da qual temos muitas vezes a experiência de ser por voluntarismo com muita gente que me está aqui a ouvir e que eu sei a pratica para exatamente conseguir romper essas ilhas em que a especialização nos fecha. diz a Nussbaum para defender esta posição podes passar o slide Assunção faz favor não exato portanto do ponto de vista dela dever-se incorporar o pensamento crítico à metodologia pedagógica dos diferentes cursos ensinando às e aos estudantes a investigar avaliar as provas a escrever seus próprios trabalhos com argumentos bem estruturados e analisar os argumentos expostos em outros textos era neste também no fundo deste ponto de vista que eu estava a falar de ser uma digamos uma atitude simultaneamente filosófica e metodológica e que atravessa pode atravessar qualquer dimensão curricular podes tirar obrigada retomando o que disse antes o espírito das humanidades manifesta-se em dois aspectos essenciais o desenvolvimento do pensamento crítico e o cultivo da imaginação narrativa cada um destes aspectos prende-se com diferentes aspectos do pensamento da Marta Muzbal eu vou focar algumas coisas quer num quer noutro quer numa quer noutra dimensão em relação ao desenvolvimento crítico do pensamento crítico nós devemos pensar que isto é absolutamente reiterativo e nada inovador em relação àquilo que qualquer de nós aprendeu não sei se pratica mas aprendeu e aprendeu querem documentos teóricos querem documentos institucionais à cabeça costuma ver esta ideia de que se deve desenvolver o pensamento crítico pois não sei se na prática isso faz-nos à cabeça a essa intencionalidade porque é que Marta Muzbal insiste nisto do ponto de vista dela em primeiro lugar atualmente tem imensa relevância retomar este tema a sério digamos assim porque de facto no meio do ensino altamente tecnicista altamente fechado digamos assim do ponto de vista da especialização é bom que para lá da autoridade e do dogmatismo que ele nos obriga se desenvolvam capacidades de pensamento pessoal e uma coisa importante que é responsável por aquilo que se vai fazendo por outro lado a Marta Muzbal não reduz a ideia de pensamento crítico ao desenvolvimento do pensamento lógico como é o caso de algumas perspectivas filosóficas que ela aliás condena porque para ela o pensamento crítico está ligado ao desenvolvimento global dos estudantes associando ao crescimento intelectual um adolescimento moral e a construção da autonomia portanto podemos encontrar três dimensões essenciais nesta ideia de pensamento crítico em primeiro lugar a capacidade de autoexame e esta capacidade de autoexame que eu já falei atrás esta capacidade de autoexame inscreve-se na dupla dimensão da nossa herança socrática em primeiro lugar a valorização do que conhece a ti mesmo do Sócrates mas também a valorização ou o reconhecimento da nossa finitude dos limites da nossa finitude também são expressas pela bandeira socrática ou da bandeira que o Sócrates os outros só sei que nada sei eu penso que no momento que atravessamos isto é particularmente importante esta chamada de atenção para os limites do saber para os limites da técnica porque no fundo o que nós estamos a viver há um ano mais ou menos e se calhar vamos viver no próximo ano é como uma sociedade que se considerava capaz de enfrentar todos os problemas afinal ficou de joelhos perante um vírus e a verdade é que não estamos a ver como é que vamos facilmente sair disto em segundo lugar há uma outra dimensão que para mim é essencial e sobretudo quando estou a pensar nas questões ligadas à igualdade entre homens e mulheres que é ter uma atitude interpretativa e crítica perante a tradição ou seja perante a herança histórica que nos põe e isto é de facto muito importante porque não receber de mão absolutamente digamos aberta sem nenhum aivo de distanciamento ou de recuo aquilo que herdámos parece-me ser uma dimensão importante de qualquer processo de ensino aprendizado e finalmente o desenvolvimento do pensamento argumentativo no quadro da valorização do diálogo racional baseado às razões porque de facto o que está em jogo é a vida democrática e é o entendimento de uma perspectiva de pelo menos de encontrar convergência no seio de sociedades cada vez mais pluralistas é a convergência e a interação destas três dimensões que tornam os processos educativos capazes de capacitar cada pessoa para construir autonomamente a sua vida individual e para colaborar na construção de uma vida coletiva de qualidade é nesse sentido que ela afirma pode-se passar o outro slide se faz favor é nesse sentido que ela afirma que qualquer país que queira fomentar o desenvolvimento de uma vida democrática deve promover na sua nos seus cidadãos e cidadãs entre outras capacidades esta esta que ela identifica como sendo a capacidade para refletir sobre as questões políticas que afetam a nação analisá-las examiná-las argumentá-las e debatê-las sem qualquer diferença perante a autoridade ou a tradição e isto que pode parecer muito radical sem qualquer diferença no fundo é apenas a ideia de que temos que olhar para aquilo que herdamos de uma maneira não beatífica mas interpretativa e crítica pode-se tirar se faz favor este aspecto como eu disse é o aspecto que eu penso que a novidade que traz é destas especificações que a Nussbaum põe naquilo que ela chama pensamento crítico agora no que respeita ao cultivo da imaginação criadora ou da imaginação narrativa criadora de facto é a dimensão mais criativa ou mais original da proposta de Nussbaum embora também seja obviamente a mais controverso e a problemática da imaginação da imaginação narrativa tem como muitos outros temas da filosofia de Nussbaum uma raiz no pensamento clássico como eu também já disse no início ela é uma iminente ilunista neste caso salientam-se dois autores ou melhor um autor e um grupo Aristóteles e os estoicos aos estoicos Marta Nussbaum vai buscar a ideia de que a imaginação promove a abertura ao outro ao diferente e ajuda a coabitar com ele porque trabalha o medo e a sua superação isto parece-me realmente muito importante é no fundo aos estoicos que ela vai buscar esta dimensão de abertura à autoridade Aristóteles vai buscar a sua concepção do literário assentando em duas citações da poética de Aristóteles uma eu peço desculpa aos e às historiadoras que estão a ouvir-me numa afirma que a literatura é mais filosófica do que a história e pronto ralo o que vale é um ponto de vista mas a outra que para mim é mais importante acentua o facto de que a literatura mostra as coisas que poderiam suceder e é sobretudo esta perspectiva aristotélica sobre a capacidade da literatura de abrir possibilidades de mundo que vai ser essencial para nos bom uma vez que é essa capacidade do texto literário de propor mundos possíveis que libertem novas possibilidades de vida e de viver que fazem dele um recurso fundamental para uma educação para o aprofundamento da democracia e que nos vamos vai buscar um autor que nos anos 50 escreveu um livro que se calhar algumas das pessoas estão a assistir leram que é o Homem Invisível e o Homem Invisível é um livro que põe de manifesto como os outros podem ser invisíveis enquanto seres específicos e apenas vistos através dos estereótipos que atravessam estruturalmente as sociedades eu penso que também estamos a viver uma situação coletiva em que isto é muito evidente os outros podem ser as mulheres os imigrantes os ciganos os judeus foram ao longo de toda a nossa história os outros mas esses outros não são olhados na sua especificidade mas apenas através dos filtros que nós temos na nossa na nossa estrutura intelectual para os ler digamos assim e citando e articulando com o Ralph Ellison que é o autor do livro O Homem Invisível a Nussbaum diz uma coisa que eu achei que era bom que vocês para além de ouvirem vissem pois não te importas de pôr esse slide curtinho que tem que a democracia não tem a ver apenas com instituições e procedimentos mas também exige uma particular qualidade de visão é nesse contexto que Nussbaum defende que a literatura ajuda a construir uma forma de ver o mundo e os outros os outros seres humanos que têm a ver com a promoção da democracia e com a vivência democrática podes passar o outro em que Nussbaum diz que a literatura tem em si própria uma promessa política e porquê? Porque a promessa política da literatura é que nos pode transportar para a vida de outras pessoas embora continuemos a ser nós mesmos revoando as similitudes mas também as profundas diferenças entre as outras pessoas e nós tornando essas diferenças compreensíveis ou pelo menos tentando uma aproximação a isso a essa compreensão e eu penso que aqui há realmente isto de muito importante é as semelhanças aquilo que faz dos humanos humanos mas as diferenças ou seja a forma como cada grupo ou cada pessoa cada grupo humano cada pessoa humana protagoniza a sua humanidade e isso essas diferenças importa não as ignorar mas importa dialogar com elas não ter medo delas e conseguir compreendê-las de alguma maneira por outras palavras os textos literários ajudam a cultivar um entendimento empático entre pessoas e culturas diferentes alargando a nossa visão sobre o que são as possibilidades desse ser humano arrancando-nos da nossa pequenez obtusa e abrindo-nos a um reconhecimento efetivo da diversidade e da sua riqueza por outro lado essa dupla possibilidade da literatura permitir a idealização de muitos possíveis e de gerar empatia e capacidade de nos transportarmos para fora de nós faz dela um bom recurso para o desenvolvimento da compaixão atenção da compaixão porque a compaixão é a emoção política por excelência do ponto de vista da Marta Nusbaum por permitir pensar e viver uma ideia de justiça mais universal e não apenas confinada aos nossos círculos de proximidade é por isso que a literatura representa uma promessa política podes tirar o slide se faz favor o que eu queria dizer agora gostava de estar a olhar para as pessoas e as pessoas para mim ou seja se nós quisermos olhar à nossa volta nestes momentos estranhos que estamos a viver eu penso que esta defesa da abertura da abertura aos outros sobretudo em termos de igualdade e na busca de uma justiça mais justa uma justiça mais justa e mais igualitária uma justiça que não separa nós dos outros que não queira ou seja que impece de dizer a América Primeira por exemplo estão plasmados em dois textos que embora venham da religião são eu penso dois textos de referência neste momento na nossa cultura que são as duas últimas encíclicas do Papa Francisco a encíclica sobre a ecologia e esta encíclica do Fratelitude eu tenho muitas coisas contra as duas encíclicas nomeadamente o facto do Papa Francisco continuar a considerar que as mulheres são um lugar seco a partir do qual ele vi ou não vi mas de qualquer maneira eu penso que são dois instrumentos fundamentais dois recursos textuais fundamentais para se poder pensar de uma outra maneira a nossa vida coletiva neste momento desta reflexão que eu estou a desenvolver para vós e convosco eu gostaria de fazer três esclarecimentos em primeiro lugar dizer que para Nussbaum o uso da literatura não é uma mera relação instrumental obviamente a literatura permite abordar alguns temas de uma maneira mais atraente porque utiliza imagens utiliza metáforas utiliza uma linguagem que pelo menos superficialmente pode ser mais próxima do que os textos teóricos mas na verdade não é só por isso nem sobretudo por isso que a Nussbaum defende o recurso à literatura dentro deste espírito das humanidades é porque ela considera que uma parte significativa muito significativa da vida humana da condição humana ou se quiserem das questões que se põem ao viver humano só são possíveis ser narrados pela literatura e não por qualquer texto teórico nomeadamente ao nível das questões éticas e por outro lado eles são muito melhor apreendidos e compreendidos se forem através dos textos literários para dizer de alguma maneira por um lado a discursividade literária permite mostrar determinadas dimensões da vida humana que nenhum texto teórico pode e consegue expor da mesma maneira com a mesma equivalência de evidência digamos assim e por outro lado a própria discursividade desses textos provoca em quem lê provoca no leitor ou na leitora mecanismos de compreensão que no fundo são próprios desses mesmos textos o segundo esclarecimento está ligado com este diz respeito ao que é que está em jogo quando se fala aqui de ética ou de questões éticas não está em jogo teorias éticas não está em jogo este ou aquele sistema a defesa deste ou aquele sistema está em jogo configurações de horizontes de possibilidade de como se deve viver e esses horizontes têm de ser plurais para se poderem adequar a diferentes contextos de vida e de situações que estejam ligados a buscas existenciais específicas quer isso seja individual quer isso seja coletivo e aqui há uma dimensão do pensamento de Nussbaum que é interessante referir em termos genéricos a Nussbaum é uma pensadora moderna ou seja no fundo demarca-se muitas perspetivas de quase todas as perspetivas pós-modernas e em boa verdade ela tem mantido disputas nem sempre simpáticas quer da parte dos outros quer da parte dela com esse tipo de pensamento mas mas não e por isso ela defende uma um ideal de universalidade para ela a intencionalidade universal é absolutamente fulcral no entanto essa 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 intencionalidade eu diria subterrânea que deve percorrer a investigação e a discursividade ligada a essa investigação ou em que essa investigação se plasma essa intencionalidade profunda universal que deve ter não deve esquecer não deve ignorar os contextos em que em que se produz em que se desenvolve quer a vida dos povos e o terceiro esclarecimento tem a ver com a questão da cidadania cosmopolita que ela defende contrapondo uma educação para a cidadania nacional que se centraliza no patriotismo a uma educação para a cidadania cosmopolita a sua fonte de legitimação volta a ser a posição dos estoicos essa posição anuncia a nossa pertença ou melhor anuncia a dupla pertença da humanidade em primeiro lugar a humanidade pertence a uma comunidade aquela onde se nasce mas essa comunidade é circunstancial mas a humanidade tem uma outra pertença a pertença aquela pertença constitutiva que é a comunidade de razão e deve ser a partir dessa comunidade de razão que se devem pautar as nossas ações e sobretudo as nossas obrigações morais nos vamos aproximar esta perspectiva cosmopolita da cidadania com a ideia kantiana de reino dos fins e por uma dupla razão é que uma e outra portanto a ideia de reino dos fins de Kant com esta ideia de uma cidadania cosmopolita podem ser simultaneamente um estímulo ao nosso agir e uma ideia reguladora do nosso agir pode ser aquilo que motiva as nossas ações e ao mesmo tempo é esse horizonte em relação ao qual podemos sempre confrontar o nosso agir quer insisto quer pessoal quer coletivo nos baume adota as três razões que os estoicos apresentavam para defender que uma boa educação cívica deveria promover uma cidadania mundial a primeira razão é reside no facto de que estudar a humanidade à escala mundial aprofunda o ato ao conhecimento porque estabelece um horizonte de comparação a segunda razão é a ideia de que a análise dos problemas a essa escala mundial permite encontrar melhores soluções porque esses problemas se perspectivam dentro da ideia de cooperações internacionais e finalmente é a ideia do valor intrínseco que essa perspectiva tem porque assenta na identificação e na valoração daquilo que há de mais digno no ser humano importa dizer também contudo neste momento que esta defesa de uma cidadania cosmopolita não representa nem a negação das pertenças nacionais evidentemente nem os valores nacionais o que põe é essa pertença e esses valores em perspectiva e não os absolutiza de alguma maneira assim e ainda na linha de inspiração estoica nos Balm propõe que analisemos as nossas pertenças através das metáforas dos círculos dos círculos concêntricos o primeiro à volta do nosso eu o segundo à volta da família e a partir daí imaginar os círculos que se referem a todas as pequenas e grandes comunidades a que estamos ligados até ao último círculo que é o maior de todos e que integra a humanidade como um todo eu penso que se compreende que o papel do desenvolvimento da imaginação narrativa esteja no cerne das mediações para o desenvolvimento de uma educação para a cidadania cosmopolita porque ela permitirá uma abertura à autoridade na força da sua diferença ao querer conhecê-la mais e melhor ao querer empatizar com ela e em última análise ao querer compadecer-se dela quando a sua vulnerabilidade a conduzir a situações de precariedade extrema e na sequência ao querer comprometer-se com soluções que lhe possibilitem superar tais situações assim esta defesa do cosmopolitismo é mais um traço da dimensão política da proposta de Nussbaum porque na verdade a sua defesa do cosmopolitismo é uma espécie de coroar da sua proposta educativa no contexto de uma busca de justiça de igualdade e de vida boa nos quadros de organizações políticas institucionais democráticas e isto vai-me conduzir ao final vou já quase acabar não sei há quanto tempo estou a falar mas já passei os 45 minutos creio eu mas eu vou acabar rapidamente há duas raízes filosóficas que sustentam a proposta de Nussbaum a primeira é a sua concepção antropológica e a sua concepção antropológica deriva por um lado de Aristóteles Marx e Kant e define-se por dois princípios enquadradores por um lado a ideia de que há um desenvolvimento específico e verdadeiramente humano que ela vai buscar quer Aristóteles quer Marx e por outro lado a ideia de que o ser humano é um fim em si mesmo que obviamente vai buscar a Kant mas estes dois princípios balizam outras dimensões que fazem a dimensão humana do humano e que é em primeiro lugar a ideia de que o ser humano é um animal político portanto um ser de relação e de sociabilidade em segundo lugar a ideia de que neles se unificam animalidade e racionalidade ou seja que a animalidade não é uma coisa ideal e separada da dimensão animal que também nos constitui e finalmente a ideia de que o ser humano tem uma estrutura temporal nas suas palavras vou citar a Nussbaum somos animais temporais e necessitados que nascemos sendo bebés e terminamos com frequência com outras formas de dependência e são estas diferentes especificações do humano que evidenciam que a vulnerabilidade é a perspectiva antropológica central de Nussbaum é do conjunto destas dimensões do humano que Nussbaum pode defender por exemplo o papel que as emoções têm no desenrolar da vida humana pessoal e coletivamente considerada e também que as emoções podem ser educadas e nesse sentido podem ser alvos de uma orientação positiva e compatível com o desenvolvimento especificamente humano mas penso que é a sua concepção de filosofia que de alguma maneira legitima ou pelo menos é a raiz legitimadora de tudo isto e ela quer dar à filosofia a sua raiz humana pode-se pôr o último slide da função faz favor diz ela a filosofia considerou-se a si mesma com frequência como uma forma de transcender o meramente humano uma forma de dar ao ser humano um conjunto de atividades e afetos novos e mais próximos do divino a alternativa que eu exploro vê a filosofia como uma forma humana de ser e de falar humanamente esta ideia será significativa apenas para quem realmente quer ser humano para quem vê na vida humana tal como ela é com as suas surpresas as suas relações as suas penas e alegrias inesperadas uma história digna de ser tomada em linha de conta nesse sentido Nussbaum denuncia uma certa prática filosófica como sendo uma traição à linha intencional do discurso filosófico grego cuja questão sustentadora era como deveriam os seres humanos viver para serem de facto humanos e que se alimentava tanto da ética de Aristóteles como das tragédias e do teatro em geral e esta traição resulta segundo a autora de uma dependência da filosofia em relação ao ideal de cientificidade que adotou a partir da perspetiva epistemológica das ciências naturais e que por um lado a tem empobrecido em termos gerais e por outro a torna textualmente inadequada para a sua função prática particularmente para a exploração das problemáticas éticas e para poder ter uma ressonância na vida humana quer pessoal quer coletiva recuperar o que se pode chamar a dialogicidade interdisciplinar que a filosofia tinha na Grécia e que a impunha como um guia para a vida é uma finalidade decisiva do pensamento nos balmo e certamente o que melhor explica uma parte da sua defesa das humanidades e do papel que nessa defesa atribui à literatura para um modelo educativo que salva a democracia e de caminho a justiça a liberdade e a igualdade muito obrigada por terem tido a paciência de me ouvir Muito obrigada Fernanda Nós é que nos agradecemos e embora eu tivesse pedido para as pessoas irem colocando as suas reflexões e questões no bate-papo elas não foram surgindo e eu penso que também um bocadinho porque as pessoas estavam mais interessadas em ouvir-te do que propriamente depois em escrever as perguntas De qualquer maneira este é um momento talvez para podermos trocar algumas algumas reflexões ou alguns pontos de vista com a Fernanda e com aquilo que ela nos trouxe do pensamento da Marta Nuzbaum quem quiser tomar a palavra ou põe o Ângelo quer Ângelo ok então tem palavra o Ângelo eu não vejo todas as pessoas que põem o braço no ar portanto se escreverem o vosso nome no bate-papo é mais fácil para eu depois poder dar a vez está bem tem que ligar o RIS Olá a todos muito boa tarde para aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar tenho que falar algo porque eu não estou a ouvir bem e agora consegue-me ouvir melhor sim ótimo pronto estava a dizer antes de mais boa tarde a todos que não tive a oportunidade de cumprimentar queria desde já agradecer-lhe sim e à professora Maria Fissão pela excelente apresentação que tive e por esta participação que estava aqui a ter na aula aberta o que eu tenho não é propriamente uma questão aliás eu tenho uma questão mas começava mais por um pedido de esclarecimento de facto eu não conheço a Marta no Sebal li um ou dois textos delas há algum tempo atrás que já não estão frescos na minha memória mas eu acho muito interessante esta ideia de uma educação cosmopolita e acho que faz muita falta no contexto contemporâneo pelo qual estamos agora a passar essa redundância também efetivamente a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte gostaria de saber se efetivamente Marta Nussbaum já reflete sobre o problema da mediação tecnológica o que é que eu quero dizer com isto efetivamente a mediação tecnológica de algum tempo hoje em dia a internet a criação da web da internet das pontos zero com as redes sociais e a possibilidade de partilharmos opiniões entre nós entre todos e ter acesso a informação quase praticamente ilimitado vai um pouco ao encontro desta possibilidade de termos uma educação cosmopolita e até facilitá-la no entanto aquilo que nós temos visto e sobretudo nos últimos anos é que esta abertura tem vindo a criar o contrário mais um fechamento vimos ainda há pouco tempo que se passou nos Estados Unidos por causa da incitação de Donald Trump à violência e ao ataque que houve ao Capitólio e a facilidade com que hoje em dia pessoas que até podem ter uma posição moderada podem cair em posições extremas sobretudo no contexto político porque encontram na internet grupos e efetivamente informações que vão apoiar este tipo de ideias muitas delas até antidemocráticas e por isso não cosmopolitas como é que se existe já alguma coisa escrita pela noção para combater este problema na sociedade tecnológica se pode dar uma ideia sobre qual é a estratégia dela para este momento particular ou se não há qual é que acha que será que a estratégia pode ser adotada para criar uma educação para este problema era só isto eu acho que queres recolher mais do que uma senão depois se calhar aperto se não neste sim neste momento só temos uma pergunta acerca do protagonismo e a relevância que Marta Nuzubam tem em Espanha que é muito maior do que em Portugal e porquê e um comentário que foi brilhante eu devo dizer que não sei responder a nenhuma das perguntas portanto estou à vontade ora vai começando pelo ágio cada um vê a vida e vê estas coisas da teoria é engraçado porque eu nestas alturas lembro-me sempre de um seminário que tive quando estava a fazer o mestrado como imagino é na pré-história e de um texto que comentávamos no seminário do Padre Esqueira do Bergson que dizia no fundo é assim cada filósofo ele estava a falar mesmo no masculino cada filósofo tem uma vez tem uma intuição e depois leva a vida inteira a dizer aquilo que essa intuição leva a dizer eu penso que que calhar os escritores de romances ou de ficção literária dirão a mesma coisa se calhar só temos uma coisa para dizer na vida e vamos a vida inteira tentar dizê-la mas a verdade é que essa maneira como vamos formando a nossa cabeça determina as nossas questões e as nossas preocupações e o ágio é a tecnologia evidentemente é assim eu não conheço toda a obra da Nussbaum que é muito grande conheço razoavelmente a obra da Nussbaum mas não conheço toda portanto não posso dizer que ela nunca escreveu sobre a tecnologia agora o que sei é que ela tem uma resposta que é uma resposta de filosofia direta é uma resposta de que o que está em jogo na tomada do Capitólio não é só o facto da internet ter permitido que um louco desencadeasse aliás no caso no caso até foi oralmente porque ele convocou uma assembleia e foi aí que ele disse às pessoas vão para o Capitólio e marchem sobre o Capitólio portanto não é aí que reside reside na formação que essas pessoas que ocuparam o Capitólio não têm é evidente que o que está em jogo é uma formação nacionalista patriótica da América é evidente que é o que está em jogo portanto eu penso que a defesa da educação cosmopolita é uma defesa filosófica ou seja é uma defesa de recuo da própria filosofia é é no fundo a preparação para impedir que possamos invadir o nosso Capitólio agora neste momento há uma adversidade muito grande se calhar com as novas tecnologias mas há uma coisa eu não consigo eu deve ser por ignorância anjo mas eu não consigo não gostar das novas tecnologias eu não consigo não gostar eu não consigo não gostar de fazer uma busca na internet e encontrar um livro que está eu sei lá na Conchichina e trazê-lo para o meu computador e usá-lo eu não eu não eu não consigo não gostar do Open Access não consigo não gostar isto é tecnologia que permite e portanto de novo eu penso que podemos defender que é na formação de base das pessoas numa política educativa que não se preocupe tanto com a tal operatividade imediata da formação mas se mas se mas se mas se importe eu não estou a dizer que não dê conteúdos não é nada disso que eu estou a dizer mas que se importe em dar a capacidade de elaboração pessoal das questões das situações do desenvolvimento de de um outro modo de olhar eu penso que aquela ideia anjo que a democracia para além das instituições e dos procedimentos precisa precisa de uma certa qualidade de visão eu acho maior é porque a democracia necessita de uma certa qualidade de visão o olhar que nós temos sobre nós e sobre as outras pessoas pode ou não ser democrático e é isso que eu acho que está nas mãos da função educativa porque não está nos mãos da função educativa impor impor-se ou diminuir ao nível das tecnologias em relação porque é que Espanha porque é que Espanha eu vou dar uma resposta completamente não objetiva e que é assim se calhar se ela fosse um homem era mais conhecida em Portugal porque ela é uma filósofa e as nossas departamentos de filosofia continuam a considerar que há digamos autoridade de primeira e de segunda na enunciação filosófica por outro lado a Espanha é obviamente muito mais aberta do que nós e tem muito mais dinheiro do que nós para as traduções por exemplo e depois tem uma comunidade académica onde ao nível da filosofia as mulheres têm já um papel muito importante e há muitos anos que é importante desde os anos 80 que a Célia Moroz desenvolve em Madrid na Complutense desenvolveu o Catada um seminário sobre questões feministas a história da filosofia do ponto de vista feminista e portanto isto faz com que haja toda uma geração duas gerações três gerações de gente que foi conhecendo textos e que foi intercalando textos isso não acontece por nós não posso dizer outra coisa porque não sei quais são outras razões sim Fernanda temos aqui já a possibilidade também de nos tornarmos cosmopolitas com o pensamento do Brasil e portanto o Luís Gabriel tem uma pergunta e a Céci também tem uma pergunta eu dou-vos a palavra primeiro ao Luís Gabriel que deu o primeiro e depois à Céci e depois temos uma pergunta por escrito do Eduardo Silva mas então Luís Gabriel Obrigado obrigada Fernanda boa tarde a todos e todas é um gosto muito grande sempre ouvi-la Fernanda e a minha pergunta vai remeter um pouco à formação da Marta Nusbaum que é uma helenista como a senhora bem trouxe e remetendo à ideia dos sofistas que em primeiro lugar praticam a arte do convencimento então na sofística há um poder de sedução inato e aí quando a gente olha para os Estados Unidos e para o Brasil e nós vemos surgir sementes de regimes totalitários de regimes totalitários como bem os historiadores e historiadoras que aqui estão esses regimes totalitários não nascem do dia para a noite Luís estamos com problemas de ouvir me ouvem agora procuro qual parte Fernanda a senhora parou de ir não ouvi o final do que você disse quando começou a falar dos regimes totalitários dos Estados Unidos e do Brasil e depois não se ouviu Ah sim, então quando olhamos para os Estados Unidos e para o Brasil e a gente vê ali sementes de regimes totalitários que como os historiadores sabem não nascem do dia para a noite mas são forjados por meio de um poder de convencimento por meio portanto de uma sedução que para manter no Brasil e nos Estados Unidos se deu agora através de narrativas conspiratórias que mexem com o imaginário coletivo e são capazes de abarcar então uma grande parte da população porque justamente essas teorias essas narrativas conspiratórias foram capazes de entender o modo como a grande parte da população pensa e raciocina e daí vem a minha pergunta faltou ou falta a democracia um certo poder de sedução um certo poder de convencimento um poder de convencimento maior que o de regimes antidemocráticos e aí para voltar lá ao começo da minha pergunta falta a democracia uma certa sofisticação e a literatura poderia exercer esse papel de seduzir para regimes democráticos obrigado queres ouvir a pergunta da Ceci queria 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 então eu agradeço também é uma alegria poder participar ainda desse grupo escutar professora Fernanda me ouve bem Fernanda sim sim muito bem eu gostaria de perguntar a minha pergunta vai na direção dessa concepção antropológica da qual você falou aí no contexto das duas raízes filosóficas né me pareceu que a a Nussbaum ela faz uma crítica né a maneira como a gente compreende a filosofia ou compreende essa essa antropologia né com raiz filosófica em Aristóteles Marx Kant que tem uma atenção a a dimensão da transcendência né e ela não vamos voltar a atenção pro humano queria saber se você tem aí alguma coisa a dizer sobre como ela se ela contempla na sua proposta a dimensão de transcendência na formação né como que ela vê a questão da dimensão de transcendência na formação uma vez que o século 21 né traz pra nós né dificuldades relativas a essa dimensão que são muito importantes né e que é urge aí né uma proposta educacional que contemple aí uma forma de trabalhar a espiritualidade né um pouco vamos ver se eu sou capaz de responder eu não sei como é que como é que se chama aquele aquele vosso teólogo ligada a teologia da teologia da libertação Leonardo Boff quem Leonardo Boff com certeza como Leonardo Boff esse mesmo Leonardo Boff acabou de escrever um texto muito interessante sobre como é que chegámos ao Bolsonaro não sei se vocês leram no Brasil mas é um texto é um texto é um artigo relativamente relativamente longo para artigo mas é um texto curto exatamente como é que como é que chegámos ao Bolsonaro ele vai um bocadinho por outra via não vai pela via essa que você expôs de que a democracia se calhar não tem um discurso apelativo não tem um discurso sedutor vai por aquilo que ele chama as sombras as sombras é muito interessante eu vou mandar-vos o texto porque eu acho que para vocês o texto faz muito mais sentido que para mim que são as sombras da vossa cultura e como é que hoje tudo isso se cruza nessa situação justamente terrífica que estão a viver eu penso por outro lado que quando quando o Gabriel fala de que os sofistas convencem eu penso que os sofistas convenceram aquilo que a gente chama convencer porque os sofistas encontraram uma linha de comunicação com as pessoas que era simultaneamente autêntica e operativa ou seja aquilo que habitualmente que habitualmente a gente chama a pragmática da linguagem dos sofistas ou o relativismo cultural dos sofistas eu sempre interpretei eu devo dizer que gosto muito dos sofistas ao contrário daquilo que me pretenderam ensinar desde o princípio da minha formação na filosofia porque exatamente eu penso que eles conseguiram encontrar esse lugar essa convergência que era simultaneamente uma convergência que não era alienante essa ideia de comunicar com as pessoas não tinha a ver com dizer o que as pessoas queriam ouvir mas com algo que tinha a ver com a vida das pessoas daí o relativismo mas ao mesmo tempo também davam digamos assim às pessoas respostas ao seu à sua vida coletiva não é ou seja não não tratavam apenas do mundo das ideias para dizê-lo de alguma maneira e eu penso que o seu êxito também está aí não é ou está sobretudo aí e penso que à democracia falta encontrar esta convergência a convergência ou melhor falta encontrar narrativas convergentes não é uma narrativa que simultaneamente trate toque a vida das pessoas mas ao mesmo tempo não remeta para as calendas gregas o seu viver bem portanto eu penso que há aqui de facto nesse sentido eu dou-lhe razão é necessário encontrar narrativas ou melhor não é encontrado eu diria que é trabalhar narrativas que no fundo põem de manifesto que a vida a vida das pessoas não é compatível não é incompatível com a vivência democrática pelo contrário a vivência democrática fomenta e potencia o que mais humano os humanos têm portanto nesse sentido eu penso que que faz que falta desenvolver algumas algumas estruturas narrativas que ponham de manifesto essa dimensão e volto a falar dos dois documentos do Papa porque os dois documentos do Papa que são muito facilmente atacáveis até do ponto de vista teórico quer um quer outro mas sobretudo a encíclica porque no fundo joga com diferentes perspectivas mas o que faz a narrativa do Papa é a narrativa da encíclica é no fundo mostrar por evidência como um determinado tipo de vida comunitária e coletiva tem tem de facto um sentido humano e além disso um sentido como é que eu ia dizer um sentido de dar à vida humana um futuro que é uma coisa que neste momento não é fácil ver que ela tenha por outro lado eu penso que sobretudo por aí para os vossos campos na América Latina a exploração que está a ser feita sobretudo ao nível das teologias e nomeadamente das teologias feministas do conceito ou da categoria da ecosofia tem também esta esta particularidade que é a particularidade de encontrar convergências em diferentes discursividades umas mais populares outras mais eruditas e que no fundo permitem uma análise e uma visão dos problemas mais verdadeira mais justa e mais autêntica não é porque no fundo eu penso que quando a autenticidade é um modo de comunicação ela colhe sempre pode não colher de uma maneira mas colhe de outra maneira e eu penso que isto é de facto importante e o que se prende com a pergunta da SES da SES é assim eu diria não sei se isto é bom dizer para uma americana mas é assim eu diria que o pensamento da é aquilo que nós na nossa na nossa gíria europeia chamaríamos uma republicana ela se fosse francesa devia ser republicana e portanto a questão da transcendência não é não é um tópico em termos de tratamento se isto não agora isso não tem nada a ver com não haver uma dimensão espiritual na sua na sua na sua abordagem toda a maneira como ela no fundo trata a literatura é uma uma maneira essencial de no fundo pôr em evidência que o real não se esgota naquilo que se vê que eu acho que é o fundamental do que está em jogo muita da obra de Nussbaum provavelmente a que eu conheço melhor tem a ver com esta dimensão poética e a Nussbaum aventura-se inclusivamente inclusivamente tem uma obra que se chama justiça poética exatamente defendendo que a formação no fundo a introdução das narrativas literárias na formação dos juízes pode ajudar a digamos assim a como é que se diz a um olhar mais a um modo de ver que é o que está sempre em jogo é uma qualidade da visão uma qualidade da visão que no fundo a gente pode chamar mais espiritual além de mais justa mais espiritual não sei se respondi mas fiz os possíveis não é-se nada a solução desculpa é que eu eu tinha o ativado desativado o microfone desligado o Eduardo Silva tem aqui assim uma pergunta que colocou por escrito mas não sei se ele quer colocar a pergunta em vez de ser eu a ler Eduardo Silva não sei se ele sim sim Eduardo sim sim boa tarde peço desculpa eu estou meio do lado depois a minha internet também não está eu não ouço nada quer que eu leia está ouvindo sim sim eu vou ler a pergunta eu vou ler a pergunta para a professora Fernanda ok sabendo que um indivíduo não é a mesma coisa que um cidadão pelo menos enquanto estivermos num sistema de estados de nação como explicar a universalidade essa universalidade essa espécie de cidadão do mundo é definida a partir de que valores no fundo como procurei dizer é sempre ao mundo ao pensamento grego é sempre o pensamento grego que a Marta nos balme se se fundamenta se é raiz ao seu modo de pensar e realmente eu penso que a ideia de uma de um cosmopolitismo vem muito por esta via antropológica de considerar que nós de facto temos uma dupla pertença uma pertença circunstancial que faz de nós portugueses espanhóis europeus ocidentais mas temos uma outra pertença que faz de nós seres humanos e essa pertença é essa essa pertença é uma comunidade de razão portanto o que está aqui muito em jogo é toda uma ideia e eu sublinhei muito uma ideia moderna que no fundo se prende com este universalismo da humanidade se quisermos de alguma maneira que obviamente a modernidade pensou excluindo metade mais de metade da humanidade porque no fundo concebeu o seu conceito de humano a partir do cidadão ou do indivíduo melhor dizendo do indivíduo homem e branco europeu homem e branco mas na verdade há uma raiz digamos há uma há uma intencionalidade humana grandiosa se retirarmos esta dimensão se trata não é portanto o que está em jogo na questão da Marta Nesbalma é esta é esta vontade de dinamizar esta pertença a uma humanidade muito mais ou tanto pelo menos como a uma cultura a um país a uma família isto por um lado por outro lado o problema do cosmopolitismo da Marta Nesbalma e de muitas outras pensadoras sobretudo americanas foi muito abalado com o 11 de setembro não é? de qualquer maneira o 11 de setembro pôs em questão uma série de coisas para os americanos que jogavam porque a guerra era só uma coisa que se podia fazer no mundo dos outros mas de qualquer modo eu penso que esta raiz estoica do pensamento Nesbalma é absolutamente determinante o seu modo conceber este cosmopolitismo que obviamente no tempo se chamaria a globalização também não sei se respondi mas eu tenho sempre a ideia que as perguntas que as pessoas me fazem as respostas que eu dou não têm muito a ver mas pronto é o que me ocorre dizer no contexto da pergunta no contexto do eco que a pergunta fez em mim e essa pertença porque essa pertença ao mundo da razão também se prende com com digamos a crença da convicção da Nesbalma da argumentação racional e do valor da argumentação racional é um mundo de razões que legitima a vida democrática e não qualquer outra forma de de relacionamento por outro lado essa essa ideia dela tem muito a ver com isto que eu disse logo no princípio desta conversa e que é os textos dela inspirarem-se ou serem muito sensíveis à realidade ela ouve muito a empiria se quiserem e no fundo o que está o que está a pensar também é numa numa elaboração de um conceito de justiça que seja o mais universal possível que no fundo ainda que obviamente no mundo de desigual poder e desigual capacidade seja o menos desigual possível ok mais alguém tem alguma questão eu eu tenho uma questão se uma questão quer dizer uma reflexão se puder que tem a ver um pouco portanto a minha área em que trabalho é a educação da infância e e nos últimos 20 30 anos temos vindo a abandonar um pouco a ideia da criança da criança criança que nós dizemos ainda não no fundo a criança em necessidade como um ser em necessidade provavelmente mais vulnerável do que forte para assumir um pouco ou para reconstruir uma imagem das crianças como como seres fortes capazes e portanto evidenciando aquilo que ela já já é capaz de fazer e isto também para lhes dar possibilidade de elas contarem na vida da sociedade a que pertencem desde logo e não só um dia mais tarde virem-se a tornar cidadãs não é? Esta possibilidade de cidadania e esta questão aqui agora desta centralidade também da vulnerabilidade enquanto dimensão humana que a Marta Nussbaum traz fez-me pensar um pouco como é que isto pode ser pensado nas escolas nos jardins de infância e nas escolas do primeiro ciclo segundo ciclo onde de facto não há lugar de felicidade para os vulneráveis é assim os vulneráveis são apontados são sempre apontados como como aqueles que que se põem de lado e eu não sei se é uma questão mais uma pergunta não é? Como é que nós podemos penso que talvez seria sempre necessário trabalhar a vulnerabilidade dos fortes também para falar assim um bocadinho se calhar de uma forma um bocadinho redutora mas porque senão é sempre talvez uma atitude paternalista ou de de alguma proteção protecionista e não tão emancipatória não sei Fernanda se me conseguiste o que tu estás o que tu estás a dizer levanta em mim uma série de caminhos que é em primeiro lugar eu penso que quando tu valorizas ou melhor quando tu tomas não sei como dizer isto porque uma coisa é buscar a universalidade que isso é uma coisa que eu penso que a humanidade não deve desistir de fazer e outra coisa é quando fazes uma proposta querer-se que ela tenha o rótulo do universal e ao fazeres isso eu penso que há sempre uma dimensão de tomar a parte pelo todo e de impor a uma parte às vezes a maior aquilo que uma outra parte pensou portanto eu eu penso que tenho sempre aí eu sou um bocadinho pós-moderna não sou completamente mas sou bastante pós-moderna eu penso que universal deve ser uma intencionalidade mas deve ser uma busca e não deve ser uma afirmação pronto portanto de facto há sempre um certo digo eu há sempre um certo paternalismo ou maternalismo quando a gente fala de uma característica que é universal agora de um outro ponto de vista eu creio que quando tu colocas quando se coloca a vulnerabilidade no centro do pensamento humano aí há uma uma distribuição se quiseres de proporções iguais aliás tanto tem na criança como no adulto como no chefe como no empregado como sei lá não é agora essa essa dimensão de vulnerabilidade deve ser trabalhada no sentido digo eu no sentido de finitude e não no sentido de fraqueza porque uma coisa é é o facto de nós sermos um complexo aquela ideia antropológica dela de sermos a racionalidade e a animalidade serem no fundo duas faces da mesma moeda e não algo a racionalidade não é algo ideal a que chegaste depois de ter na evolução ter superado não é isso é que a racionalidade é algo com que a cada momento cada um de nós e a humanidade no seu todo vai dialogando portanto essa 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 ideia faz com que obviamente aquilo que comanda as nossas ações já o avô Freud dizia isto aquilo que comanda as nossas ações é um misto da maior parte do qual a gente não conhece portanto ou seja de facto não é possível é a ideia que não é possível a transparência de si a si próprio que eu penso que marca essa ideia de consciência de que há uma uma vulnerabilidade intrínseca em ser humano em se constituir como humano e daí a crença que ela tem e eu também de que a educação é um baluarte essencial da política social tem que ser um baluarte essencial da política social portanto essa essa ideia de pensar que somos seres finitos e isso não é porque morremos também é porque morremos mas não é porque morremos é porque temos uma complexidade que não dominamos temos uma complexidade que nos faz caminhar em sentidos muitas vezes contraditórios com aquilo que a gente gostaria ou pensa que deseja ou seja há de facto uma série de marcas que mostram que somos opacos não é? há uma opacidade constitutiva da relação de cada um de cada pessoa consigo própria e portanto a vulnerabilidade também vem daí não é? a vulnerabilidade vem daí isso vem vem daí e penso que a ideia por exemplo e tu sabes porque já falámos disto mas a Marta nos vamos trata muito das questões da infância nos seus textos não é? e por exemplo esta questão da literatura não é uma coisa que para ela é bom só para os adultos ou para as pessoas adultas ou quando se está no secundário ou quando se está na universidade não é uma atitude transversal a questão da imaginação narrativa enquanto a imaginação narrativa permite que criar empatia e criar conhecimento de si mesmo e do outro e de conviver com ele é uma dimensão que ela proclama desde os primeiros anos da escola portanto também só pensei a partir do que tu disseste não sei se serviu para alguma coisa ou não mas tudo bem serviu para ter desejo de continuar a conversar contigo pelo menos isso obrigada Irene tens uma pergunta Irene Borges Duarte tenho mas enfim formulei assim de uma forma breve aí no chat e é suficiente a formulação no fundo é ver de que maneira também atendendo à continuidade do pensamento da Fernanda Henriques que tem a sua linha de coerência bastante perfeita de que maneira é que esta é muito boa de que maneira é que esta perspectiva da Marta Nussbaum se poderia conjugar e conciliar não necessita porque são perspectivas que não estão elas próprias em conflito mas sim conjugar com a ideia operativa na compreensão dos movimentos sociais mas também da inter-relação humana do que o Ricard traduziu como conflito das interpretações portanto são no fundo duas coisas distintas mas que não me parece que estejam elas próprias em conflito mas sim que se podem como eu digo conjugar como é que tu as conjugas o conflito das interpretações com a Marta Nussbaum sim é isso que estás a perguntar quem tem amigos destes não precisa de inimigos para nada realmente temos de marcar uma outra eu penso que há muitas coisas paralelas entre a Marta Nussbaum e o Ricard e uma delas por exemplo é o papel que ambos dão à literatura no desenvolvimento da filosofia para a Nussbaum a literatura é um momento essencial do desenvolvimento da ética pelas razões que eu já disse e por outras para o Ricard a literatura é um digamos uma relação essencial para a filosofia não ficar fechada em si mesma e não ficar a falar sozinha e poder prosseguir no seu no seu debate e na sua especulação digamos que aquilo que aquilo que a Nussbaum diz da literatura a literatura dá a ver mundos possíveis o Ricard diz na metáfora a metáfora mostra dimensões novas da realidade aliás o Ricard dirá que qualquer texto é uma proposta de mundo e uma proposta de mundo que nos leva digamos naquilo que o Padre Siqueira diria já hoje falei duas vezes dele naquilo que o Padre Siqueira diria que é a seta a seta do sentido era assim que o Padre Siqueira falava e fala espero eu por muitos anos mas no fundo é isso o texto abre abre-nos caminhos e eu isso penso para o Ricard como para mim qualquer texto não só o literário mas o literário por maioria da razão portanto isso eles têm em comum agora eu penso que para o Ricard o Ricard confrontou-se ouviu a realidade teórica não é? eu há bocado disse que a Nussbaum aliás estava a repetir uma coisa que ela diz nas Mulheres de Desenvolvimento de ser sensível à realidade de ouvir o empírico não é? e o Ricard não ouviu o empírico mas o Ricard ouviu todas as teorias do seu tempo e o Ricard ouviu os grandes teóricos de toda a tradição ocidental o Ricard era um grande senhor da história da filosofia e portanto a experiência enquanto pensador que ele teve foi dilacerante como é natural não é? porque por um lado ele ainda por cima era cristão portanto acreditava no sentido que o sentido estava antes do absurdo portanto no princípio era o sentido e não o absurdo mas por outro lado estudou sistematicamente Freud e portanto eu penso que a categoria de conflito de interpretações que o Ricard utiliza exatamente que o Ricard cria exatamente na sua obra sobre Freud é uma forma de conviver com o dilaceramento teórico o confronto teórico não pode ser dilacerante e portanto e o confronto teórico só não é dilacerante por se nós formos capazes de os fazer convergir não é? e a categoria de conflito de interpretações pode ter uma dimensão epistemológica simples que é ou seja pôr em diálogo perspetivas rivais dá a conhecer melhor mais profundamente a realidade é uma forma funcional de pensar o conflito de interpretações mas o conflito de interpretações no Ricard tem uma base ontológica que é é o sexo de sentido da realidade que é responsável pela possibilidade de haver interpretações rivais e nesse sentido no fundo procurar pô-las em diálogo é quase digamos uma um impulso da própria realidade olha é aqui que eu penso que o Ricard pode cruzar com a Marta Nussbaum é que para a Marta Nussbaum que nunca refletiu deste ponto de vista sobre sobre a realidade em si próprio mas eu penso que é aqui que está ou seja para a Marta Nussbaum a convergência a convergência das diferenças o diálogo entre as diferenças é uma imposição da própria realidade agora já não pensada ontologicamente mas pensada onticamente como sociedade foi o que me ocorreu dizer à tua pergunta muito bem eu não sei se há mais alguma pergunta Conceição tu queres fazer uma pergunta se ainda der tempo o Júlio também tem uma pergunta sim diz desculpa Conceição além de dizer boa tarde a todos que ainda não disse mas e agradecer muito tanto à Assunção e ainda mais à Fernanda esta oportunidade de refletirmos aqui um bocadinho em conjunto eu vou tentar ver se consigo colocar sobre a forma de questão aquilo que estava a pensar e que não sei se vou conseguir verbalizar bem mas a minha questão é quando a Fernanda diz que a Marta Nussbaum nos remete para esta ideia de que o real não se esgota no que se vê e que ao mesmo tempo não põe a literatura em subalternidade relativamente às questões técnicas ou eventualmente às outras às ciências que diálogos possíveis que pontes que possibilidades de interdisciplinaridade para uma construção concreta por exemplo numa universidade para diálogos entre diferentes linguagens entre tradições diferentes entre e o valor que isso pode ter para todas as áreas do saber que se conjuguem dessa forma se há alguma reflexão que ela tenha feito sobre isso ou conheça não sei se aquele primeiro livro dela aquele primeiro livro dela o cultivo das humanidades é exatamente para uma reforma já o subtítulo agora não tenho aqui um livro à frente portanto o subtítulo é isso mesmo é para uma reforma liberal dos estudos superiores ou das universidades porque para ela é que ela leva mesmo a sério isto do espírito das humanidades sabe e portanto para ela para já devia ser imperativo a introdução curricular de artes das artes e das disciplinas a que nós diferentes a que nós chamamos humanidade mas para além disso é de facto a defesa daquilo que depois para ela se dimensiona nestas duas coisas que é o desenvolvimento de um pensamento crítico não é um espírito crítico é um pensamento crítico com aquelas dimensões todas que eu pontei aqui que é a dimensão não só do autoexame como da abertura ao outro como da argumentação como do olhar crítico sobre a tradição e como e também do desenvolvimento daquilo que elas chamam imaginação narrativa e que só do ponto de vista dela só as artes e nomeadamente a literatura que no fundo e não é por acaso que é engraçado que estava agora a pensar por exemplo pensando naquilo que é o pensamento hermenêutico que no fundo surge no século no século XIX em torno a atenção o pensamento hermenêutico surge não só por causa da questão da tradução com o Schleimacher mas surge quando ele tem exatamente por causa de dar às ciências do espírito o estatuto equivalente àquilo que tinham as ciências naturais portanto as ciências naturais com o seu foram sempre uma sombra para nós para nós as humanidades e portanto ele surge com essa dimensão de dar de conseguir uma metodologia que pudesse pôr as ciências humanas as ciências do espírito chamadas do espírito no mesmo plano um plano equivalente nomeadamente ao nível do reconhecimento social das ciências naturais lá encontrou vários subterfúgios e um deles era a abordagem direta do espírito humano que eram essa digamos era a procura das marcas do espírito humano na história da humanidade nas diferentes digamos nas diferentes marcas que esse espírito humano foi lançado mas havia um recurso fundamental para o dílto que era a literatura que eram os textos literários que eram os textos e esta ideia de que o texto o texto é o texto é um enigma os textos são um enigma e de um certo ponto de vista eu vou dizer uma banalidade mas é uma banalidade que eu digo há muitos anos todo o texto é uma ficção e é nessa capacidade de ser ficção que ele que ele abre mundos possíveis não é e portanto esta defesa que a Nuzval me faz da da literatura para ela em sentido específico para a formação para a superação digamos assim dos guetos em que as disciplinas nos vão colocando Conceição eu acho que pois é uma não é só uma xiga é uma proposta é proposta nesse livro ela faz uma proposta para a reformulação das universidades não é para a criação de uma universidade de uma universidades ideais não é para é para um desenvolvimento de um trabalho universitário que tenha em linha de ponta esta dimensão das tecnologias de ensino-aprendizagem e agora uma nota ela ensinou e deu aulas e fez lições em muitas universidades do mundo portanto ela tinha um conhecimento profundo e também na Índia e tinha um conhecimento profundo do mundo académico do mundo universitário pronto mais uma vez não sei se respondi mas já que foi para o público não obrigada obrigada respondeu-se obrigada Fernanda temos o Júlio Sousa com uma última pergunta pode ser ainda ainda tens disponibilidade sim Júlio depois quero fazer eu uma pergunta mas é mas é o Ângelo espero que ele ainda esteja não é o Ângelo tá tá e é prática é uma pergunta prática Júlio então muito obrigado professora Fernanda pela sua amabilidade a minha pergunta é a seguinte a questão do cosmopolitismo é obviamente antropológica política sociológica pedagógica etc mas a Nússio bom na sua obra upheavals of thought ela ela explora a dimensão emocional nomeadamente com com a emoção da compaixão e eu gostava de ouvir acerca desse substrato emocional obrigado portanto eu florei aqui o problema e eu florei o problema e é obviamente o problema das emoções é um dos problemas se calhar que hoje estão mais em debate no pensamento de vários cruzamentos para a Marta nos baume a emoção articula-se diretamente com com o juízo moral portanto esta é a primeira dimensão ou seja não é o juízo moral e isto também depois tem a ver com a vulnerabilidade e com a finitude o juízo moral não é uma atividade meramente intelectual e pelo contrário é uma digamos é uma organização que em que as emoções participam de modo de modo fundamental aliás ela tem textos muito interessantes sobre por exemplo a vergonha sobre o nojo exatamente mostrando como politicamente o discurso político isto também serve um bocadinho de resposta para o Gabriel como politicamente antes de se por exemplo antes de se ter desenvolvido o holocausto foi preciso retirar aos judeus a dimensão de humanos e essa dimensão de humanos foi exatamente desenvolvida por esta articulação entre os judeus e tudo o que é tudo o que mete nojo tudo o que nos repugna tudo o que pronto e portanto é por isso é que ela dizia naquele primeiro texto que eu aqui citei temos que ver quais são digamos as emoções boas e quais são as emoções más para trabalharmos umas em detrimento das outras e portanto ela salvaguarda muito e defende muito que as emoções são educáveis digamos e devem ser educáveis e por isso nesse sentido ela coloca a compaixão como a emoção uma emoção fundamental de uma dimensão política fundamental que é no sentido não é a compaixão no sentido de pena evidentemente aliás ela trabalha a questão da compaixão em diálogo direto com Aristóteles e falo exatamente para pôr em evidência que toda a educação neste particular deve deve ser capaz de desenvolver junto de quem está a ser educado e educada este esta dimensão de se conseguir colocar no lugar do outro porque ela considera que no fundo a compaixão só se terá efetivação política se eu conseguir reconhecer que aquela calamidade que está a acontecer a alguém que está muito longe de mim também me podia acontecer a mim ela tem que ser digamos injusta no seu sentido ou seja ela não é uma desgraça por eu não é o resultado de alguma coisa que eu cometi num mau sentido não mas é uma catástrofe que me assola e eu estou em defeso e o povo pode estar em defeso perante ela portanto esta ideia da compaixão tem tudo a ver com a capacidade no fundo racional é aqui que eu queria chegar de elaborar uma situação e de estabelecer em relação a isso juízos de 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 colocar de me colocar no lugar do outro de tal maneira que me sinta e ela diz isto claramente que eu vou dizer a seguir que eu me sinta inclinado a ajudar a resolver o problema do outro podia ser meu não é portanto ela está convencida que alguém para quem a emoção este tipo de de raciocínio este tipo de análise de discernimento da realidade não queria chamar resistência mas este discernimento da realidade é habitualmente cultivada e volta à literatura os exemplos literários podem permitir fazer esse tipo de análise e qual é a vantagem da literatura ela diz uma coisa muito interessante numa obra que se chama conhecimento love knowledge o conhecimento o amor que é uma obra que é um exemplo de dizer que para além de todas as outras dimensões a exploração das situações literárias que alguns romances ela por exemplo usa-nos o Charles Dickens como exemplo não é e alguns romances proporcionam e que citando Aristóteles ela diz a nossa experiência de vida é sempre demasiado curta para poder servir da referência ao discernimento e à compreensão da realidade portanto nós precisamos sempre de alguma maneira de alargar a nossa experiência pessoal com digamos com o conjunto de experiências que a leitura de textos literários de narrativas literárias pode pode proporcionarmos porque no fundo a chamada intriga literária é no fundo a construção de mundos é a organização de mundos possíveis não é e portanto onde há uma há uma coerência que nos isto também aproxima nos balmos do Ricardo mas há uma coerência narrativa que permite que permite discernir personagens discernir discernir situações discernir consequências e portanto no fundo a educabilidade das emoções advém deste exercício de chamar à colação as situações diferentes e aquilo que em nós desperta de diferente a leitura a leitura desses textos por exemplo ela defende duas atitudes eu diria complementares na análise dos textos que que se faz ou que se deveria fazer em situação educativa não é é a procura de uma leitura empática ou seja a possibilidade de de eu me ver como o outro ou como os outros que estão em função das narrativas expostas mas simultaneamente uma leitura dissonante ou uma leitura dissidente eu tenho de ter capacidade de de dizer não não eu não iria por ali é isto que me ocorre dizer e obrigada pela sua pergunta eu esqueço-me sempre de dizer isto eu esqueço-me sempre de agradecer às pessoas as perguntas que me fizeram mas elas realmente fizeram pensar e a sua neste momento fez-me invocar estas dimensões por exemplo eu acho que a dimensão que está sempre ligada à questão da vergonha e do nojo que tem no fundo a ver com a separação dos humanos em puros e impuros não é? e isso é é muito presente no pensamento da Nussbaum eu tive conhecimento de toda esta dimensão do pensamento da Nussbaum por razões profissionais e tem a ver com o facto exatamente em Espanha haver por exemplo em Valência uma escola a escola da Adela Cortina a escola de ética e política e que está centrada muito na exploração de novas formas de pensar não é? e a Nussbaum foi alvo de uma série de teses de doutoramento uma série quando digo uma série digo pelo menos cinco e todas elas focavam exatamente na questão das emoções e da educação e eu tive o privilégio de fazer parte desses júris de doutoramento e portanto digamos que o meu conhecimento o meu conhecimento da Nussbaum começa por Ricard porque a Nussbaum aparece nos textos do Ricard como a grande iluminista daquela era portanto o primeiro contacto que eu tive com a Nussbaum foi através do seu conhecimento das tragédias gregas nomeadamente através do Ricard e depois foi por uma situação profissional de participar em júris e ter que me enfrentar com uma pensadora isto já lá há muitos anos mas ter que me enfrentar como pensadora e foi exatamente através dessa questão das emoções que me relacionei com ela e agora a sua pergunta fez-me lembrar alguma dessas teses alguma dessas teses duas delas vinham exatamente à América Latina como sabem a Espanha tem muitas pessoas da América Latina que vêm fazer doutoramentos como a Espanha e duas delas eram exatamente da América Latina de gente que estudava a Nussbaum e estudava a questão das emoções e da educação exatamente no sentido de construir uma educação mais política se assim se pode dizer Fernanda muito obrigada penso que estamos todos já a caminho do fim e resta só o jantar estamos todos a caminho do fim desta conversa ainda se calhar que nos vai transportar quando desligarmos o ecrã e agradeço mais uma vez toda a disponibilidade e também o desafio porque isto partiu também de uma ideia da Fernanda de trazer aqui assim para a reflexão para dentro das atividades do centro de investigação em educação e psicologia porque realmente também tem essa relevância muito pertinente estas reflexões para a educação Fernanda muito obrigada boa noite a todos eu é que agradeço para já eu é que agradeço poder estar aqui foi ótimo ver algumas pessoas e outras que eu não conheço da mesma maneira mas ver aqui alguns rostos foi muito bom vocês não podem mesmo imaginar quanto então vá adeus a todos obrigada a todos e a todas foi muito bom estar aqui convosco obrigada boa noite boa noite obrigada boa noite e bom ano o melhor possível com muitas vacinas e pouca covid obrigada 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 obrigada